E é um facto, é uma realidade. A Vitória de Suba não tem uma expulsão. Não tem uma expulsão, não tem um duplo amarelo. A Vitória de Suba é uma equipa que vem jogar para fazer um bom jogo. Eu começo a ter dúvidas se vale a pena. Começo a ter dúvidas se vale a pena. Se a pressão que exercem sobre nós, nas reuniões técnicas, sempre com o mesmo discurso, algumas vezes com discursos duríssimos mesmo no túnel, e depois a realidade no campo não é essa, eu acho que nós todos temos que conversar. Eu sei que é muito difícil, muito difícil. Já lhe disse, não são os erros, porque a mim os erros vão acontecer sempre. Vão acontecer sempre. É haver critérios idênticos para ambas as equipas. E isso retira aos treinadores a capacidade de pedirem aos jogadores outro tipo de comportamento. Eles são seres humanos. A máquina está a bater a 140, a 150 lá dentro. É preciso que toda a gente, e eu próprio, me excedi hoje, e não tenho qualquer tipo de questão de pedir desculpa e pedir desculpa. Excedi-me, excedi-me, sem dúvida. Mas estas condicionantes fazem com que isto aconteça. Mas evidentemente que o discurso que eu ouço dos jogadores é ao míster. O míster disse que isto ia ser assim, avisou-nos, mas afinal não é nada assim. Eu quero saber como é que nós saímos disto. E esta é uma questão que as entidades que gerem o futebol devem pensar. Se querem, de facto, um campeonato com qualidade. Se querem equipas que joguem com qualidade. Que queiram, de facto, perdendo ou ganhando, e nós sabemos que estamos sempre sujeitos a isso, mas possamos ter, de facto, esse espírito. Porque, caso contrário, o fair play vale o que vale.